Você vai ver logo mais no SBT Brasil a prisão dos ex-governadores do Rio, Antony e Rosinha Garotinho. No Espírito Santo, tiroteio em ônibus mata dois passageiros. Motorista de caminhão morre em tiroteio durante ataque a carros fortes no interior de São Paulo. Vigilância sanitária fecha a comunidade terapêutica denunciada por maus tratos. Black Friday, nossos repórteres constatam aumento de preços antes da grande promoção. Espero você!